Rapaziada, é o seguinte, aconteceu alguma coisa no jet do Léo, mandou uma mensagem e falou Tiago, grava! Deu ruim. Mano, não tá não, mano. Não tem nada? Não, não tem nada. Em gata ré ele, a cara tudo. Tá cortando? Eu tava sentindo o meu jet um pouco estranho, não tava normal. E meus amigos, hoje estamos dando mais de vídeo com vocês, aqui mano, não tá nada Mano, hoje peguei meu jet ski no final de tarde, mano, eu tô amando, fazia muito tempo que eu não andava pro meu jet ski, tá ligado? Fazer uma bola, dar uns graus, tá ligado? Mano, eu amo muito jet ski, eu acho que o jet ski ele é uma coisa surreal, de repente eu não jogo, tá ligado? Eu não acredito que esse bagulho anda na água, e eu gosto muito, tá ligado? Então, tá o seguinte, hoje a gente tá no rolezinho, mano, andando com o jet ski, andando com o pouquinho a gente comprou o jet ski novo dele, olha esse jet ski novo que gostinha, pai, é um 300, amarelo, coisa mais linda do mundo, mano, de verdade mesmo, muito massa, o Thiago tá lá na frente, mano, fazendo umas graças, dando uns graus, e mano, rapaziada, aquele jet ali, mano, é tipo esse jet aqui, mano, faz uma nobre de mais, tá ligado? Ali no barco, mano, tá o Renato, o Paulinho Louco, o Tubarão, rapaziada, a gente veio aqui na prainha, só que mano, a prainha tem... Hã? Loucura, loucura demais, mano, cê? Thiago, vamos fazer as manobras aí e cê? Aí, Fred, eu tô com a tua mão. Vamos? Uma manobra aí e cê? E cê? Cê e eu? Só que cê. Rapaziada, a única coisa que sobrou da prainha, ó, mano, olha isso, olha isso. Olha isso. Eu vou chegar na prainha, rapaziada, é isso aqui que sobrou da prainha, ó. É isso, mano, terra à vista! Mano, olha o que aconteceu com a prainha, rapaziada, não sobrou nada, mano, aqui era tipo onde vendia caipirinha, porção, cerveja... Mano, aqui era o corpo de bombeiro, esse negócio tinha uns 2, 3 metros de altura, tá na nossa altura agora. Boquinha, vem aqui, vem cá, vem cá. Mano, olha por dentro das casas, tá ligado? Olha isso. Olha que louco, mano. É uma lenda, abandonado. Olha, rapaziada, como que ficou, mano. Tá bem louco, hein, mano? E esse fio aqui? Vai dar sombra. Ligado na água. Você tá doido. A presa dá, a natureza toma. É isso. Mano, esse lugar aqui era lindo, rapaziada. Juro, juro, era tipo sensacional, mano. E olha que virou. Viada, compra aí, viada! Falou! Ai, 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 ai! Ah, mano, vai sinando aqui, vai vindo para cima. Mano, ia falar com o cara bem na hora. Viada. Aí você joga na perna Isso aí, você é louco Nossa, que medo, mano Rapaz, mano, olha Olha a comida gostosa Que vem dentro desse lugar Deu até fome, olha isso aqui Mano, olha só Essas porção, pai Olha Você tá doido E tem, mano, todas as casinhas Assim, ó, todos os quiosques Foi alagado Rapaziada, é o seguinte, aconteceu alguma coisa no jet do Léo Mandou uma mensagem e falou Tchau, grava Deu ruim Cinta Já era Já era, cinta Já era Quebrou Não tá acelerando É a cinta É, ela para de mandar a força Já era É a cinta Aham Pode ser alga Verdade Pode ser alga Nossa, se for alga Perfeito Vem pra cá Atrás aqui Porque tá cheio de alga mesmo Aham Ou é assim Então alguma coisa enroscou no motor Não, não, não Tem que tirar com a mão Tem Vai lá Vai tá bem dentro do motor Mano Não dá não, mano Não tem nada? Não, não tem nada Engata ré Engata ré Eu sei quando é alga É um tufo assim Não tem Pode ser É, tenta, vai Mano, porque eu não cheguei Você viu? Aham Já era Já era Mano, infelizmente É, não sei o que aconteceu com o meu jet Mano, eu tava sentindo um pouquinho estranho já Quando eu andei com ele a primeira vez Que eu Eu fui lá andar com o Paulinho Ainda bem que não quebrou Quando eu tava andando com o Paulinho louco, tá ligado? Eu tava sentindo o meu jet um pouco estranho Não tava normal Mas beleza É Vou fazer uma revisão nele, rapaziada Ele tá um pouquinho já judiadinho Já tava muito tempo parado também Vou trocar o óleo já dele Vou trocar a cinta Mano Não, esse é seu Esse é seu Esse é do Rê Parece que o Rê vai ter uma corda Que não tem Não, o meu é branco Essa parte lá do pneu Gente, eu vou ter que aposentar o bichinho Mano, eu vou arrancar essas cordas Vou mandar um talento nele Eu vou deixar o autista Ah, não dá nem pra ouvir Mano, eu vou deixar esse jet aqui Só o cano também Eu vou levar pra revisão Mano Esse jet ficou muito tempo parado Coitado Ai, ai É você, Thiago Vai lá, me abandona aqui Me deixa sozinho Não dá nem pra ouvir Eu quero deixar o meu só o cano também Ó, top Tchau, boquinha Mano, o povo tá chegando já Estão ali, mano Olha como o barco tá bem de lado Pra eles verem contra a correnteza Ajuda Help Meu jet quebrou Quebrou E dead, homem Perdi A sua também já pedi, já É que a gente faz tanta trollagem Que na hora que fala que quebrou de verdade E dead, homem Tipo, é de verdade? É sério? Então, tipo Me fala que é sério Ei, eu não tô gravando trollagem não É sério mesmo Eu acho que estourou a correia Na hora que eu É, eu falei que tava ruim, lembra? Eu vou levar na revisão amanhã Eu vou deixar só o cano também Mano, estourou aqui, ó Ó, vou mostrar pra vocês Paulinho, ainda bem que não quebrou com nós, mano Ó Eu vim de lá aqui, assim, mano É, o correio Ó Ó Ó Tá ruim? Ó Tá cortando Mas dá pra arrumar, né? O ruim que for ela hoje Então, não sei o que aconteceu Acho que minha irmã pegou meu jet quando ela veio pra cá E usou o jeito errado Pegou areia Deve ter acontecido alguma coisa É Acho que minha irmã veio aqui Sei lá O bom que, tipo Né? Já tamo aqui, já Só esperar Não vou ficar forçando, não Senão vai Vai estragar o bicho Opa Tá tirando o pós Dá chuchada neles, pau Dá chuchada Mano, olha O tanto de gente tá vindo aqui, velho Porto Rico inteiro tá vindo aqui Muito massa, mano Ah, parei o meu aqui Boa Fechou? É nóis, mano Tamo junto, hein Ó lá, Aranjo Ó lá, rapaziada É nóis É nóis Mano, isso é um foto com a rapaziada O dia que eu vou voltar Na hora que o jet arrumar Quebrou É nóis Vamos bater a rapaziadinha Tamo voltando pra casa Infelizmente o jet quebrou Aí, mano Não vamos te animar, não Essas coisas acontecem Ainda bem que Na posicionada de pior, tá ligado? Tava bem pertinho de casa Quando aconteceu Ainda bem, mano Ih, chegamos Ah, o Gui não sabe Ó Gui Gui Ih 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 Você não sabe Juro Quebrou Quebrou Hum, estragou Aê Hum Ah Agora que eu vi, mano Que cara Ainda bem que o meu carro não tá aqui hoje Nossa, olha o que ele fez Boa Ele tem carro Você e o Thiago não tem carro É Boa Pega a reação deles aí Rapaziada, chegamos em casa Tudo certo O jet deve ter dado problema na correia Eu acho Na correia, né, bebê? Acho que deu Botadas Acho que deu problema na correia Daí No jet A cinta, né? É isso que eu queria dizer A cinta é como se fosse a embreagem do jet É um tubo de plástico Tá patinando Ó, deixa eu te explicar pra você É um tubo de plástico assim Uhum A hélice que tá rodando em volta Isso Quando entra pedra Entra galho A hélice, ela come esse plástico Hum E não dá força, entendeu? É, fica rodando em vão É, aí que vão pra outra aqui Entendi Acho que era só isso, então Então é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeozão por aqui Se você gostou, mano Deixa muito o seu like Mano Que em Porto Rico Está apenas começando Foi o primeiro rolê Amanhã já vou mandar arrumar o jet Eu acho que fica pronto no mesmo dia Mano, não vou deixar esse pouco desanimar Igual eu falei É, é uma coisa que acontece E aconteceu, mano Justamente na hora que eu cheguei Na hora que acabou o rolê Então, mano Tô nada chateado Então é isso Vou deixar esse vídeozão por aqui Se você gostou Deixa o like Mano, falou aí Um ruiz Tchau 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 Tchau